Olá amigos, me chamo Matheus, sou da cidade de Vitória da Conquista, interior do estado da Bahia. Meu nome é Samuel, eu sou de Salvador. Meu nome é Igor, sou de Goiânia, Goiás. Meu nome é José César, né? Trabalho com topografia há praticamente 40 anos no sistema tradicional. Meu nome é José, sou do Rio Grande do Norte. Meu nome é Rodrigo Max Berger, moro em Santa Maria de Itibá, no Espírito Santo e sou técnico agrimeçor. Quando eu comecei a prestar os primeiros serviços de regularização fundiária, eu percebi a necessidade de me aprofundar um pouco mais na topografia, uma vez que eu não tive uma base muito boa na graduação. Eu fiz um curso de pós-graduação em geotecnologias e fiquei um tempo parado, né? Então, quando eu vi a oportunidade de fazer os cursos de Adenilson Giovannini, o meu interesse maior foi compreender mais a parte de cadastros, a parte mais burocrática, né? Adquiri o curso de topografia e cadastral do professor Adenilson. A motivação para tal foi a atualização do conhecimento na área de gestação, gestação total. Eu confesso a vocês, quando foi para mim fazer esse curso, eu fiquei um pouco receoso, porque já vi alguns materiais na internet, esses cursos EAD, e a gente fica cirmado, né? Com receio de fazer. Mas eu assistindo algumas explicações do professor no YouTube, foi quando eu senti firmeza e disse, não, vou fazer o curso para ver como é que se vai dar certo ou não. E ele me deu uma garantia de 30 dias, eu devolvi o dinheiro de volta. Eu disse, não, vou logo assistir. Assim que eu, no primeiro dia, acho que ficou liberado das aulas, Eu já comecei a assistir para ver se realmente o material era aquilo que o professor estava falando. O de referenciamento era um dos desafios que eu tinha. Mas antes disso, existiram outras situações que eu necessitava de um auxílio técnico de alguém com mais experiência em topografia. E foi pesquisando na internet que eu conheci o trabalho da Ademil Giovanni. E confesso que de início eu fiquei um pouco resistente, um pouco receioso em adquirir o curso. Mas olhando os depoimentos dos alunos e o histórico do professor Ademilson, eu resolvi arriscar e adquirir o curso. E o que eu posso passar para vocês de experiência é que atendeu 100% às minhas expectativas. As aulas são muito bem organizadas e muito bem detalhadas. O professor Ademilson tem uma didática excelente. Porém, o curso dele é muito completo. E acabei que vi coisas que não tinham prestado tanta atenção. Para mim foi bastante interessante, bem bom fazer o curso do Ademilson. Me atualizei. E a coisa que eu mais gostei é que realmente o Ademilson acompanha muito. Então, a qualquer momento que a gente tenha algum tipo de dúvida ou questão, ele dá uma assessoria muito boa pelo WhatsApp, sempre disposto a estar tirando dúvidas. Isso para mim foi um ponto muito positivo do curso que eu fiz com o Ademilson. E por grata surpresa, todos os cursos foram muito bem apresentados, muito bem elaborados pelo professor Ademilson. É uma ótima didática. Por mais que o curso foi online, a parte prática, principalmente o curso de estação, foi muito interessante. Deu para suprir todas as dúvidas e realmente atualizar o conhecimento que eu estava procurando. E é um curso que realmente ajuda o profissional do ramo de topografia. São os detalhes que ensinam a gente. E os detalhes quando ele ensina você a mexer com o top.uso, a processar os dados e documentação. Então, é os detalhes que foi fundamental, que foi primordial a eu indicar a ele e dar os parabéns para ele por ter feito esse curso e ajudar tantos profissionais. E agradecer. Tinha muitas dúvidas e esse curso está sanando todas elas. O Ademilson é uma pessoa emprestativa. Todos os questionamentos que eu fiz para ele, ele imediatamente sanou e eu estou muito satisfeito. E realmente, antes desse curso, para mim pegar um serviço, eu sempre tinha alguma dúvida, ficar um pouco receoso, porque esse ramo da topografia é um pouco complicado. E esse foi o curso que me trouxe muita aprendizagem sobre o georreferenciamento. Nesse curso, eu aprendi várias dicas de como proceder a campo, de forma muito detalhada, inclusive mais detalhada do que as próprias normas do INCRA. Foi a partir desse curso que fiz meu primeiro georreferenciamento e confesso que sem ele talvez eu estivesse patinando até hoje nesse projeto. E eu recomendo a qualquer profissional que queira tanto se atualizar, que não esteja tão seguro para estar praticando, já atuando em campo. É um mestre com uma didática muito boa. E realmente, hoje eu pego o serviço, tenho mais firmeza, mais confiança nos serviços. A gente sempre tem dúvida, liga para o professor, manda um WhatsApp, ele responde, entendeu? E estamos aprendendo. Então, você meu amigo, que está com dúvida, até mesmo profissional, que já está há muito tempo no mercado, e você ainda está com dúvida, está com insegurança, ou sempre está querendo se reciclar, aprender cada vez mais para prestar o melhor serviço para o seu cliente, eu aconselho, indico que você faça o curso georreferenciamento sem mistério, porque vale a pena. Eu recomendo o curso para quem tem interesse em aperfeiçoar de uma maneira prática e rápida, né? E gostaria de dividir isso com vocês, alunos ou pessoas que se interessam pelos cursos dele, porque ele é uma pessoa íntegra. Sobre a DNews como profissional, posso garantir que é, primeiramente, um profissional muito capacitado na área. Em segundo lugar, o pós-venda, ou melhor, o suporte dele é excelente e quase que automático, atendendo sempre com muita educação, por ligação ou por mensagem de texto de forma resolutiva. Em terceiro lugar, a DNews sempre entrega mais do que promete. Se você pensa que terá dicas restritas ao georreferenciamento, está muito enganado. Você terá muito mais surpresas boas, de uma forma muito mais ampla do que simplesmente o georreferenciamento. Por isso, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado ao meu amigo DNews Gervanini por me proporcionar ser um profissional cada vez melhor. Obrigado. Obrigado.